Existe o empreender por oportunidade e por necessidade. A história que temos para você hoje é de um empresário que começou pequeno e entre sonho e sobrevivência, construiu uma marca. A dica de ouro, eu já adianto aqui. É necessário muita persistência e, claro, qualificação para crescer nesse mundo. Minha ideia, meu negócio, no ar para você. Minha ideia, meu negócio. Uma história de garra e superação. O José An é trabalhador do ramo da beleza. Ele começou a empreender após passar vários preconceitos e dificuldades no mercado de trabalho, enfrentando o racismo e a homofobia. Após a morte da mãe e com os dois sobrinhos para cuidar, ele decidiu ir atrás do seu sonho. Largou o antigo emprego e criou um negócio com o nome da família. Surgiu a partir do momento de que eu precisava sobreviver. Como eu só estudava, me veio essa ideia de montar meu próprio negócio. Já era um desejo de ter um negócio próprio com o meu sobrenome, com o nome da minha família. E aí surgiu, nasceu o Estúdio José e Souza. Dessa necessidade. E deu super certo. Abandonar, talvez, o meu primeiro emprego num salão e abrir meu próprio negócio foi só o início da minha jornada. Eu atuo na área da beleza há 19 anos. Em 19 anos eu estou nesse mundo e com o estúdio eu tenho 17 anos. 17 anos já de estúdio. Nada foi fácil. Foi a passos pequenos, sabe? De formiguinha. Porque empreender é isso. É muito difícil. É fácil você abrir a boca e dizer, vou começar um negócio. Mas empreender de fato e acreditar que o seu empreendimento vai dar certo é muito difícil. Muitas das empresas, por necessidade, começam de forma espontânea. E para garantir a organização e crescimento, ter a orientação especializada é um diferencial que o Sebrae oferece gratuitamente. Hoje, nós podemos estudar a temática do empreendedorismo dentro de dois olhares. Um empreendedorismo por oportunidade e um empreendedorismo por necessidade. Dentro de cada olhar que a gente dá para o empreendedorismo existem características. Então, se eu estou falando de um empreendedor que é por oportunidade, eu posso estar falando de alguém que, por exemplo, já tem um recurso e ele vê uma oportunidade de negócio, por exemplo, na rua, na cidade. E ele vê uma chance de empreender, de criar e de ter um retorno financeiro, claro. Por outro lado, quando a gente fala do empreendedorismo por necessidade, a gente está falando de um cenário no qual o indivíduo, ele se vê numa obrigação e mesmo numa necessidade de criar alguma coisa para se manter, para sobreviver. E afinal, empreender é sim uma forma de criar suas próprias oportunidades em meio de ascensão social. A partir desse início, muitos caminhos podem ser trilhados. Por exemplo, eu posso falar em um MPV, é o mínimo produto viável. Às vezes, os empreendedores fazem isso de uma forma muito natural, mas dentro do estudo de empreendedorismo, a gente pode denominar isso. O que seria esse MPV? Seria, por exemplo, fazer um bolo, criar um laço, costurar uma roupinha para vender. Então, o empreendedor, nesse momento, não está fazendo um investimento alto, mas ele está fazendo um produto mínimo viável. O que é que ele pode fazer dentro da realidade dele para vender. Então, por exemplo, aquele empreendedor do bairro que começa a vender um bolo no pote, que começa a vender um salgadinho, que começa a revender roupas, ele começa ali a fomentar um ambiente empreendedor e que, dependendo do apoio, claro, que ele receber, ele pode ascender e tomar um caminho melhor. A gente sabe que é muito difícil, não é fácil empreender, até mesmo por oportunidade, e é por isso que esse empreendedor tem que buscar também um apoio. E o Sebrae, por exemplo, está aqui para isso, para pegar na mão do empreendedor, tanto esse por oportunidade, quanto esse por necessidade, e principalmente esse, que é o que mais precisa de uma orientação, é o que mais precisa de um apoio. Nada é por acaso, nada é por acaso, e ter o meu próprio negócio me permite inúmeras possibilidades, entre elas, é ser o dono das rédeas das minhas próprias decisões, da minha própria vida. Então, assim, começar o negócio me permitiu fazer o meu próprio horário, fazer os meus horários de estudo, fazer com que eu me dedicasse mais, ter esse mais foco naquilo que eu busco, que é sempre oferecer para a minha cliente, oferecer para mim mesmo o meu melhor do meu potencial. Que história mais inspiradora, né, gente? E tantas orientações valiosas. Já imaginou ter o seu empreendimento sempre um passo à frente da concorrência? Com o WhatsApp Sebrae ao seu lado. Isso é possível, receba dicas exclusivas, soluções práticas e tudo o que você precisa para alcançar o sucesso no mundo empreendedor. O que você está esperando, hein? Envie uma mensagem para o 0800 5700 800 e fale com o Sebrae, tire suas dúvidas. Atendimento Sebrae, fale com a gente de onde estiver, online ou pelo telefone. Acesse o nosso portal pi.sebrae.com.br. Tenha acesso a atendimento por chat, via vídeo, chamada, e-mail e atendimento em libras. Ou nos contate pelo WhatsApp ou número por meio... Está aí, ó, na sua tela. Por meio do número 0800 5700 800. Conheça ainda as nossas unidades de atendimento presencial em Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Conte com o Sebrae a qualquer momento, em todo lugar. E eu aproveito para te dizer, você aí tem uma ideia bacana? Tem aquele negócio que já deu certo? É sucesso? É marca consolidada? Envia para cá, a gente quer conhecer o teu negócio. Combinado?